e boa noite boa noite eu sou o bispo joab de melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé palavra mais oração o resultado é vitória é noite de vencer é noite de profetizar vitórias e milagres já quero antecipar a você que você não chegou até aqui por acaso não foi a última coincidência mas sim propósito de Deus sobre a sua vida Deus conduziu você até este momento especial para te abençoar alegra o seu coração erga sua cabeça porque você não vai parar você não vai desistir Deus tem propósito em sua vida promessas para serem cumpridas é mentira do inimigo quando lança pensamentos e usa pessoas para dizer que você não vai vencer que não vai conseguir a última palavra de Deus na sua vida você precisa permanecer firme e confiando no Deus da Bíblia fique comigo até o final deste momento de fé pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite mas antes de estarmos meditando na palavra desta noite eu quero convidar a você juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal é de grande importância que você se inscreva e que você também vem ativar o sininho das notificações clicando em todos para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé você receba a notificação e participe conosco deixe o seu joinha o like para fortalecer o canal e nos comentários escreva o seu nome o nome de sua família o seu pedido de oração em qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente também escreva a palavra profética palavra mais oração o resultado é vitória vamos meditar na palavra desta noite salmos 120 versos 1 na minha angústia clamei ao senhor e ele me ouviu senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora que te dará o que te acrescentará língua queridos no verso primeiro a bíblia está dizendo que quem as mencionou estas palavras vivenciou estava declarando dizendo na minha angústia clamei ao senhor e ele me ouviu através do cântico dos degraus nós encontramos aqui alguém que declara com muita propriedade certeza de que deus escuta as nossas orações deus escuta o nosso clamor ele estava dizendo que clamou ao senhor no momento da angústia existem fases da nossa vida momentos em que nos sentimos angustiados um vazio na alma um aperto no coração uma preocupação uma ansiedade algo que nos sufoca quem sabe você está vivendo isso hoje dormindo à base de medicamentos fortes uma inquietação uma preocupação mas deus manda te dizer nesta noite somente clama ao senhor ele vai te ouvir ele ouviu os que clamaram e também vai ouvir o seu clamor apresenta a deus a sua causa o seu pedido o que tem te aflingido deus vai te fortalecer nesta noite você vai ter uma noite de sono em paz na presença do deus da bíblia você vai descansar é noite de milagres na presença de deus esta dor de cabeça constante vai ter que sair esta enfermidade vai ter que sair todo mal que tem se levantado contra a sua vida vai cair por terra nesta noite nós vamos clamar a deus agora e vamos profetizar que milagres vai acontecer na sua vida no seu lar e na sua família você crê já escreva nos comentários aí eu creio pois a minha vitória vem do senhor isso é profético eu creio pois a minha vitória vem do senhor vamos orar agora é momento de falar com deus soberano deus e eterno pai clamamos ao senhor porque somos dependentes de ti senhor a sua grandeza é sublime é poderosa e real estamos mais uma noite diante da tua presença como os que clamam e confiam no teu agir no teu propósito na tua palavra na tua graça fortalece meu deus os que estão fracos nesta noite alegra os que estão tristes encha cada um da tua presença eu apresento a ti agora todos os que clamam senhor todos os pedidos de oração senhor abençoa a cláudia batista e família a cleusa maria o tadeu senhor abençoa a valéria santos e família a vanessa silva o marlos a maíra a isabel reis e família o antônio aguiar antônio guimarães a maria da luz johnny tica johnny isabel abençoa a senhora benedita ó deus abençoa a benera aguiar johnny tica johnny isabel o antônio joão vitor a beliene santos o edivaldo a carinha a carol guilherme senhor abençoa a fabiana campos e família a gisele fernandes ó deus angélica maria e família deus da bíblia intercedo pela lúcia socorro a angela maria o rique a família do rique a gisele nascimento edivânia queiroz dos santos senhor abençoa lei de carvalho ó deus poderoso eu intercedo agora pela vida da rose da maria aparecida da maria do amparo ó deus de livramento abençoa teresinha carneiro e família o francisco de assis a francisca alves o cordeiro davi meu deus e meu pai eu clamo agora pelo valmir neto pela cris ferreira e família meu deus e meu pai ser com teus filhos ó pai que estão clamando uns carece e necessita de uma cura de uma libertação tu conheces ó pai o coração de cada um abençoa patrícia ericeira araci catarina quevedo a maria do amparo ó meu deus e meu pai abençoa regina rosa a patrícia o alex o samuel o mateus domingues a cheira silva o fabiano lopes ó deus todo poderoso eu intercedo agora pelo daniel figueiredo e família ó senhor são vidas que estão diante da tua presença manuela carvalho assim ó pai nós profetizamos sobre a vida da laide joaquina da ana lércia araújo da manuela carvalho do marcelo ó deus abençoa davi carvalho e família é no teu nome ó pai que profetizamos vitórias sobre a vida de cada um nesta noite em o nome do senhor jesus amém e amém você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória a o Legenda Adriana Zanotto